Música Aquele passeio Com o Nini Né Nini Tô toda depressa Eu aqui vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir E quando estiver cansada Cantar pra você no mim Tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que te impressiona E nós desenrola nas palavras Não leva a dor pra casa Eu que posso me bancar De julho Eu quero ver você dormir nesse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfila Oi gente, tudo bem meus amores? Ai, acabo de tomar um banho Cara lavada, cabelo lavado Vou dar uma saídinha com o loop Mas daqui a pouco Tenho algumas coisinhas pra resolver Algumas coisinhas pra fazer E aí depois eu Vocês vão ficar sabendo isso tudo Ó, estou preparando já o vídeo, tá? Já vou ver aqui o vídeo direitinho, certinho Com as perguntas que vocês estão me mandando Né? Por direct E o meu ADM Que vai separar as perguntas Porque Eu não estou tão presente Nas redes sociais Como vocês estão vendo Mas Por isso que eu tenho uma equipe Sim, por trás de mim Trabalhando Meu ADM Que tá cuidando do meu Instagram Que tá respondendo as mensagens Que tá vendo tudo certinho Gente, vocês já amaram muito Assim Uma coisinha gostosa dessa Assim, sabe? Um amorzinho desse Eu Nossa Como eu amo Gente Olha São 14 anos Assim Meu chaveirinho Hum E pra onde eu vou Meu amor Vai atrás Já é comigo Né meu amorzinho Sempre arrumo um jeitinho De levar ele É Costumo dizer que ele é o cão viajante Ele fica totalmente sem voz Aí Mas comigo não Quando ele tá comigo Filho A gente viaja De carro De avião Fica quietinho 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 Fica bem tranquilinho E ele viaja Gente Fica quietinho Viaja horas De carro Fica quietinho Só não deixa ele só Porque se deixar ele sozinho Gente Aí ele chora 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 Até perder a voz Até ele se acalmar Abraçada Passando bastante carinho Falando Filho Mamãe te ama Filho Mamãe não vai te abandonar Ei Eu te amo Garoto Mãe ama muito E Tá tudo bem Tá Tá tudo bem Meu amor Meu Deus do céu Que fofo Hã Tô tentando apertar E aí Quando eu saio E demora Assim Umas horinhas Pra chegar E Ele tá num lugar estranho Nossa Ele fica assim Sabe Fica nervoso Aí eu fico assim Agarradinha com ele Sabe Oi meus amores Tudo bem Eu vim aqui Dividir algo Com vocês Assim Bem tristes Sabe Hoje eu precisei De atendimentos Médicos Urgente E Foi aí que eu descobri Que meu plano de saúde Tinha sido cancelado Porque Meu plano de saúde É empresarial Não é empresa Na qual eu sou sócia Ainda Eu não pude ser atendida E eu pedi muito adeus Deus muito obrigado Por não ter sido um acidente Por eu não estar entre a vida e a morte Porque se eu fosse depender De um hospital público Eu ia morrer E é isso Muito triste Mas Eu tô viva Triste e deprimente É É surreal Sabia Guerra não faz mal Não faz bem pra ninguém Guerra só destrói Sabe o que eu acho Mais assim Irônico Em uma guerra Hoje a gente vive Uma guerra espiritual Né gente Porque a gente luta Pelo invisível Que É Tudo triste Ver Poder ver as pessoas Em guerra Querendo mostrar Mostrar paz De espírito E sem ter É muito Só deles Sabe Da cura Só que tem guerras Acontecendo A todo momento Com Pessoas e pessoas Ser humanos Querendo guerra Mesmo a gente Enfrentando uma guerra É muito Então cuidado Com o que você faz Para você Para você não se arrepender Depois Para você não ficar com nenhum peso na consciência Eu acho assim Que guerra Você fica querendo guerra Com Com uma tribo E aquela tribo Ela não vai querer guerra Você vai guerrilhar sozinho E isso É uma autodestruição Porque você pode achar Que está ali quietinho E as pessoas estão guerrilhando Estão fazendo a maldade Por você Mas aquele lá de cima Ver tudo Tudo gente Então Nada passa pelos olhos De Deus Tudo que você faz Deus está vendo Gente Sério Eu achava que era só a Globo Que passava O coronavírus Aí A pessoa tem fédia A pessoa Está tudo Você já acha que está Porque O que eu falo Nisso gente É assim Muito chato Cara Assim Sabe Muito chato E aí Às vezes Você está com uma gripe Normal Mas você já acha Que você está com O vírus Horrível Aí eu vou gravar O vídeo hoje Para vocês Do meu canal De perguntas De respostas É Mas eu não vou gravar Porque eu não estou Me sentindo muito bem Fisicamente mesmo Eu vou esperar Melhorar um pouquinho Porque eu estou sentindo Os calafrios Assim Sabe Acho que foi Da febre E aí Depois eu gravo Para vocês Tá bom Beijo Eu fiz algumas fotos Também Para vocês Mesmo Do dói Mesmo Tentando Receber Atendimento De manhã E não conseguindo Vim Fiz as fotos Certamente É só Uma gripe Mesmo Daqui a pouco Passa Estou tomando Umas vitaminas Ali Também Não estava Me alimentando Bem E aí A gente Logo Logo Vou estar Postando Para vocês Tá Não se Preocupem Comigo Por favor Tudo bem A gente Imunidade Baixa Aí Aí vem Esse tempo Frio Mas Eu já Estou bem De volta Por isso Que eu ainda Não fui Para Recife Gente Ficar um pouco Com a minha mãe Sabe Um pouco Com a minha família Porque eu tenho Medo Cara De pegar Porque Recife Não é aqui Do lado Eu pego Um carro Viajo Seis horas E chego Recife Se eu for viajar De carro São dias Recife São quatro horas De avião Então Eu tenho medo De pegar Alguma coisa No aeroporto Levar Para a casa Da minha família Sabe Minha mãe Tem 63 anos Então Eu estou me segurando Nisso Eu queria muito Estar Com a minha família Nesse momento Mas Eu prefiro Não arriscar A vida Da minha família E levar Alguma coisa De vírus Pegar No aeroporto E levar Meu avô Fiz 90 anos Gente Eu estou doida Para ir lá Ver a minha mãe Sabe Meus irmãos Meus sobrinhos Meu avô Minha família Tão bom Tão bom né Gente Família Eu sou o tipo De pessoa Que eu valorizo Muito A família Sabe Muito Muito mesmo Acho que A família Da gente É É a base Então Se a sua família Ela te conduz A um caminho Do bem Se a tua família Te conduz Para um abismo Se a tua família Te dá base Mesmo Base Tijolos Eu prezo muito E também Se você tem Uma família Também Que não Não tem Muita estrutura Emocional E aí Você também Não vai ter Estrutura Emocional Então É muito Importante Também Você analisar A sua família O que você falou Júlia Eu estou com fome Você só sabe Falar isso Não Eu também Sei perguntar O que tem Para comer É por isso Que eu falo Na vida A gente vale O que nós temos Se a gente Tem muito A gente vai ter Muitos amigos Agora Quando muito Acabar Os muitos Amigos Vão guiar Vão guiar